Olá, meus amores, irmãos de luz, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje, quarta-feira, temos um encontro muito importante, onde nos sintonizamos com a energia do amor. Então, para você que está em busca de um amor verdadeiro, trago um decreto, uma oração poderosa para trazer esperança na sua vida amorosa, para que você possa encontrar um amor que te faça muito feliz, um amor divino, antes de realizar esse decreto, é importante que você procure um lugar tranquilo, sossegado, onde possa se concentrar e escutar, absorvendo cada palavra que for dita. Então, depois de encontrar esse lugar, feche os olhos, respire fundo e se concentre em cada palavra que eu for pronunciando nesse momento, como se essas palavras fossem suas. Se conecte com a sua alma, acreditando com toda a sua fé, mergulhando profundo na essência de luz do amor. Senhor, irei iniciar agora. Sei e acredito que o meu amor é ilimitado. Alguém que eu amava tanto se foi, mas não levou o bem mais precioso que eu tenho, que é a capacidade de amar, alguém que eu busquei durante tanto tempo, na minha vida, ainda não chegou, mas eu não perdi a esperança. O meu coração está cheio de amor para dar. Sim, eu tenho dentro de mim um coração cheio de amor. E como pela lei da mente, o semelhante atrai o semelhante. O meu amor está atraindo para mim um grande amor. Jesus, o maior sábio de todos os tempos, disse certa vez que tudo o que eu pedir ao Pai em oração, crendo, eu receberei tudo, absolutamente tudo. Um grande amor também. Principalmente um grande amor, porque o amor é a razão de ser da vida de qualquer pessoa. Ele afirmou esta sentença, porque entendia do poder da mente. Ele sabia e lembrou que tudo o que é desejável é realizável. Desde que eu tenha fé decidida de que assim é e assim será, eu acredito que minha mente subconsciente está ligada na mente subconsciente de todas as pessoas do mundo. Por isso, a inteligência infinita da minha mente subconsciente sabe onde está a pessoa que me ama, que combina comigo, que adora estar comigo e que quer me fazer feliz. A sabedoria infinita que está em mim sabe como é meu coração. Sabe dos meus sentimentos e desejos e, portanto, sabe que eu desejo amar e fazer feliz essa pessoa, que anda à minha procura e que é a partir de mim. Desde o momento em que a minha mente saiu em busca de um amor, sou como uma metade que está atraindo a outra metade, cuja união e fusão formaram uma unidade perfeita, harmônica e completa. Foi isso mesmo que disse Deus na Bíblia, e os dois serão um só corpo e um só espírito. Isso é maravilhoso. Minha mente agora é um aparelho transmissor que está emitindo uma mensagem de amor para todos os recantos da Terra, onde quer que exista um ser vivente. E sei que há uma pessoa querida, maravilhosa, terna e amorosa. Como eu imagino que está sintonizando minha mensagem e vem vindo na minha direção. Muito obrigada a você, amor, porque já está em mim e comigo. Adoro a sua beleza, adoro a sua personalidade, sadia e inteligente. Adoro o seu coração, cheio de afeto e de sentimentos lindos e profundos ao meu respeito. Adoro a sua capacidade de compreensão e o apoio que está me dando. Adoro o seu sorriso puro e o seu entusiasmo por tudo aquilo que eu faço. E por tudo que eu desejo da vida. Adoro a sua presença calma e confiante. Adoro o seu espírito criativo, que sempre tem surpresas, para me encantar e para avivar o nosso amor. Sabe, é admirável como você é exatamente a pessoa com a qual eu sempre sonhei. Até mesmo esse espírito aberto e positivo, que sabe levar a vida com fé e otimismo. E bem como eu queria, eu tenho um coração cheio de ternura para dar a você. Eu tenho um amor inesgotável para dar a você. A cada momento do dia, eu respeito você, assim como você. Com essas qualidades, com essas ansiedades, com essas fraquezas, com essa imensa boa vontade. Você pode contar sempre comigo, nas horas boas e nas horas amargas. Nosso amor está crescendo desde já, sempre vivo e livre. Porque é na liberdade que o amor mais cresce e mais se aprofunda. Amo os seus ideais e você ama os meus ideais. Olha, eu não quero reformar e nem escravizar você. Nem você quer me escravizar e nem me reformar. Nós, no entanto, nos entendemos. Nós nos ajudamos. Nos ajudamos e dialogamos calmamente, até encontrarmos a verdade, que não é minha propriedade e nem sua propriedade. E isso que nos mantém unidos e enlaçados no amor. Sei que não estou sonhando e que não estou dizendo utopias. A sua mente é una com a minha. Por isso, já nos conhecemos. E tendo conhecido você dentro de mim, devo encontrar você fora. Pois essa é a lei universal da mente e, por consequência, a lei do Criador. A lei do pedido e do atendimento. Muito obrigado, porque você recebeu e ouviu o meu chamado. Entra, a porta do meu coração está aberta para você. Entremos e brindamos o nosso amor. Eu sei que tudo isso já está realizado na mente divina. E agora, concluído e realizado em nós. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada a você por ter vindo. Obrigada pelo nosso amor. Obrigada do fundo do meu coração e da minha mente. Assim é e assim será. Respire fundo. Abra os olhos. E agradeça por esse momento de profunda conexão com a sua alma gêmea. Você poderá e deve repetir esse decreto, esse exercício para se conectar com essa chama de amor. Agradeço a sua presença nesse momento de estar conosco irradiando essa energia de luz e amor para que outros corações possam entrar nessa frequência. A sua participação contribui para esse movimento de luz. Gratidão. Se gostou desse vídeo, colabore, curta, compartilha e se inscreve no canal. Até breve. Espero vocês quarta-feira que vem com mais um exercício para o amor.